Após um trabalho conjunto das polícias civil e militar, um homem que estava foragido da justiça há cinco meses foi preso na noite da última sexta-feira em Palmeiras do Tocantins. Ele e o sobrinho dele são os principais suspeitos de matar um homem a facadas em Araguaína. O crime aconteceu em 22 de abril deste ano no setor Construindo Sonhos. De acordo com as investigações, motivado pelo sumiço de uma quantidade de entorpecentes da vítima. Segundo apurado, Anadário Paulo, que era o suposto dono das drogas, se revoltou com um dos envolvidos e o outro interveio na briga. Armados com faca, tio e sobrinho deram golpes em Anadário, que ainda tentou correr, mas caiu próximo à esquina, onde não resistiu aos ferimentos. Anadário Paulo Lenor foi vítima de esfaqueamento aqui no setor Construindo Sonhos. A nossa equipe foi acionada via 190, com a informação inicial de que havia um homem ferido no meio da rua, caído ao meio da rua. Quando a nossa equipe chegou ao local, já se deparou com a vítima aparentemente em óbito. Foi acionado o SAMU, a perícia, o delegado esteve no local também. Segundo as testemunhas, houve uma briga envolvendo várias pessoas, todas usuárias de droga. Algumas já com histórico de passagens pela polícia. E por causa dessa briga, alguns se juntaram e esfaquearam a vítima, que acabou vindo a óbito realmente. Mas os autores já estão identificados e agora as equipes estão em diligência no intuito de localizá-los para que eles sejam responsabilizados. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela equipe da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar. O outro suspeito, sobrinho do homem preso, ainda não foi localizado e segue foragido e sendo procurado pela Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.